É notícia em dois minutos. Foi sancionada nesta quarta-feira, dia 12, pelo presidente Jair Bolsonaro, a lei que garante à empregada gestante o afastamento do trabalho presencial durante o período da pandemia de covid-19, sem prejuízo do recebimento do salário. O projeto de lei sobre o assunto e autoria da deputada federal Perpétua Almeida do PCdoB do Acre foi aprovado pelo Congresso Nacional no dia 15 de abril. De acordo com a lei, a funcionária gestante deverá permanecer à disposição do empregador em trabalho remoto até o fim do estado de emergência em saúde pública. Foram entregues nesta quarta-feira, dia 12, pelo Ministério do Desenvolvimento Regional moradias a 100 famílias de baixa renda de Indiaporã, em São Paulo. Cerca de 400 pessoas serão beneficiadas. O residencial Indiaporã 1 integra o programa Casa Verde Amarela. O investimento do Governo Federal para a construção das moradias, com dois quartos, foi de mais de R$ 6 milhões. Em 2020, o MDR entregou 420 mil moradias, das quais 55 mil foram destinadas a famílias de baixa renda. Mais de 1 milhão 680 mil pessoas tiveram acesso à casa própria pelo programa. Mais 174 leitos de suporte ventilatório pulmonar para atendimento exclusivo aos pacientes confirmados ou com suspeito de Covid-19 foram autorizados pelo Ministério da Saúde nesta semana. A medida reforça os atendimentos do SUS em hospitais especializados, unidades mistas, hospitais de pequeno porte, pronto-e-socorros, unidades de pronto-atendimento, hospitais de campanha e hospitais gerais. As autorizações são destinadas para os estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Maranhão, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo. Foi feito um repasse de mais de R$ 2 milhões, correspondente ao mês de abril. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. É notícia em dois minutos.